Finalmente um dos meses mais aguardados de 2022 chegou galera, o segundo mês do ano contém títulos que podem marcar essa geração de jogos, tá? E ainda assim levar grandes premiações. Pra você que tá ligado aqui, quem fala é o Spirlandelli. E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que 100% tá? E se prepara, porque hoje eu quero falar com vocês sobre um início de ano recheado de jogos brutais, tá? A nossa conversa hoje é sobre 20 novos jogos de fevereiro, que sem dúvidas vão fazer você quebrar aquele cofrinho. Então fique ligado e vem comigo, porque o vídeo tá apenas começando. Vamos começar falando do retorno marcante em Arcadia Bay, onde os jogadores vão reviver as histórias incríveis de um dos melhores jogos narrativos já feitos. Life is Strange agora apresenta sua coleção remasterizada sobre a aventura intrigante de Max e Chloe em uma cidade pacata repleta de mistérios. Foi dito que os visuais e as animações do jogo estão brilhantes nesse remaster, tá galera? Dando ainda mais vida ao elenco de personagens que a gente dificilmente vai esquecer. O vírus infelizmente acabou dominando a civilização e agora retornamos na idade das trevas entre tecnologias que não são mais usadas e o mundo na beira do colapso. Dying Light 2 é um jogo muito promissor desde o seu primeiro anúncio, até porque o jogo anterior foi um sucesso pela crítica e vai continuar essa jornada difícil de sobrevivência. Jogado em primeira pessoa, Dying Light 2 te coloca em um mundo aberto extenso, cheio de inimigos e criaturas que querem ver o seu fim. E você aqui é Aiden Cadua, um infectado que busca fortalecer amizades, criar um arsenal sanguinário de armas customizáveis e contém habilidades sobre-humanas. E o principal, né galera? Você precisa tentar sobreviver em uma jornada que não tá nada ao seu favor. Trazendo de volta aquela intensidade da hora e emocionante dos filmes clássicos de Kung Fu, esse é Cifu. Um jogo jogado em terceira pessoa com combate realista e gráficos um tanto cartunescos. Aqui os jogadores vão controlar um estudante, né, jovem que passou a vida inteira treinando pra acertar as contas com uma gangue que matou sua família inteira. Você precisa caçar os assassinos um por um enquanto explora cenários detalhistas e impressionantes sobre subúrbios, bares e torres corporativas. Saber a hora certa de atacar é uma das coisas mais importantes do jogo, tá galera? Além, é claro, de que o posicionamento é a chave pra você sobreviver. Mundialmente conhecido como Loa, Lost Ark tá sendo desenvolvido também pela Smilegate Tripod Studios. Onde o jogo foi criado no Unreal Engine 3, só que a equipe já tá projetando ele pra ser rodado com o Unreal Engine 4. Entre descobrir vários mini-jogos e explorar um vasto mundo aberto, o jogador pode analisar mapas, descobrir histórias, resolver quebra-cabeças. E claro, pra quem curte o momento frenético de ação, Loa também tem isso de sobra, seja em animações, combos insanos e o objetivo principal, né, de encontrar a arca perdida e eliminar o mal da terra. No dia 17 de fevereiro de 2022, estaríamos longe dos confins do mundo e das guerras mesquinhas, onde existe uma dimensão que a magia nefasta tem operado, o conhecido reino do caos. Pela primeira vez em Total War War Hammer 3, você vai usar o poder dos monstruosos príncipes das trevas e desfrutar, né, de todo o seu potencial com uma vasta opção de personalizáveis. O jogador deve comandar legiões e eliminar seus inimigos e dominar o caos em um jogo com liberdade de customizações corporais, poderes e estilos diferentes de combate. A Eloy nem sempre teve momentos felizes e lembranças boas do seu passado, a gente sabe disso, né, galera. Entre segredos sobre o paradeiro da sua mãe e uma caverna cheia de tecnologia, a Eloy aprendeu muitas coisas na jornada de Zero Dawn. Agora a terra está enfrentando um caos ainda mais tenso sobre humanos que podem morrer de fome e máquinas possuídas que perderam totalmente o controle. Forbidden West aborda um oeste proibido, onde a Eloy tem que lidar com uma infecção que tem matado milhares de humanos e até mesmo infestado a terra, limitando os recursos de sobrevivência. Esse com certeza é um dos jogos mais aguardados de 2022 e que finalmente chega também em fevereiro. Não sei se consigo encontrar um caminho adiante. Você vai sozinha? Ah, não! Aprofundando em uma das campanhas mais lendárias do mundo dos games, Destiny continua com o universo distorcido de corrupção e guerras constantes. O mundo de Sabaton guarda um equilíbrio de poder extremamente frágil. Então o jogador precisa descobrir os mistérios sobre como ela e sua Lucian roubaram a luz. O jogador precisa aprender sobre novos segredos pra criar armas novas também e sobreviver sob a verdade de um mar de mentiras que tem rodeado o seu próprio interior. A gente já falou bastante de Martha is Dead aqui no canal, né galera? Ele também é um dos jogos mais intrigantes que podem marcar 2022 no seu gênero de horror, viu? Jogado em primeira pessoa, esse jogo de terror se passa em Toscana no mesmo ano em que os conflitos da Guerra Lamã ficam ainda mais intensos. Depois de alguns dias de guerra constante, muitos corpos ali são expostos à terra, né? Que foi banhada de sangue. E entre eles, um corpo é encontrado boiando no rio. Esse corpo é da sua irmã gêmea chamada Martha. Entre desespero e acontecimentos folclóricos, você precisa investigar e entender o porquê realmente Martha teve um fim trágico. Se tratando de uma experiência um tanto diferente do que a gente já conhece do mundo automobilístico, o Great Legends nos coloca em conduções de alto risco com uma combinação bem da hora de emoção e adrenalina sobre um jogo com cenas cinematográficas que vão usar pessoas do mundo real. O jogo promete uma variedade impressionante de corridas, tá pessoal? E até mesmo uma história imersiva que coloca você no centro desses momentos de ação. O jogador vai ter tanto circuitos oficiais, né? Como corridas de rua também. E semelhante a Gran Turismo, eles também vão contar com um editor de circuitos pra você criar as suas próprias corridas. O jogador vai ter tanto circuitos do que a gente já conhece do que a gente já conhece. Agora é hora da gente falar do glorioso e tão aguardado Elden Ring, que traz à tona aquela sensação frustrante, mas também prazerosa da franquia Souls. Criado por R.R. Martin e Hidetaka Miyazaki, Elden Ring é também uma junção de tudo isso com a icônica From Software. Jogado em terceira pessoa, aqui as coisas vão ser bastante inovadoras comparado à série Souls, tá? Digamos que é uma mistura de tudo, incluindo até Sekiro Shadows Die Twice, que vai te dar ali uma liberdade da hora de exploração e um sistema de jogabilidade muito mais intuitivo do que qualquer jogo da série. Grandish the Elden Ring For all of us Lançando os jogadores contra as forças do mal, Evil Dead The Game é baseado na franquia inesquecível de Evil Dead, onde você precisa enfrentar demônios que viajaram por portais das trevas e agora querem destruir a terra. E claro, né, pra reviver isso de forma nostálgica, o jogo vai trazer imagens e sons totalmente inspirados nos filmes Evil Dead, bem como a série televisiva. Os jogadores precisam trabalhar em conjunto com uma equipe ali de quatro sobreviventes, tá? Explorando, saqueando e até criando armas mortais pra expurgar o mal do mundo. Uma novidade muito legal que já tinha animado muita gente é que o jogo vai ser não só multiplayer, tá galera? Mas também vai ter um modo campanha single player bastante promissor. Com 650 milhões de jogadores registrados até hoje, Crossfire é um dos jogos de PC mais jogados do mundo ainda, tá? Com a câmera em primeira pessoa, esse jogo de tiro gratuito é sobre duas corporações mercenárias conhecidas como Blacklist e Global Risk, que acabam lutando entre si em um conflito sanguinário e incessante. E em Crossfire X, os jogadores vão assumir o papel de um mercenário entre um dos dois times, tá? E então você precisa se juntar à sua equipe, trabalhando em conjunto pra concluir cenários baseados em objetivos. Pois é, jovens, o segundo mês de 2022 promete ser fervoroso em lançamentos, hein? Eu espero muito que você já tenha guardado aquela graninha, tá? Até porque tem quase 10 lançamentos aqui que são praticamente imperdíveis, que não dá pra deixar passar. Lembrando que no dia 24 de fevereiro, galera, vai chegar também o Assetto Corsa Competizione na nova geração de consoles e também jogos novos como Backbone, Unbound Worlds Apart, Dynasty Warriors 9, Bit.Souls, Edge of Eternity, a coleção de Assassin's Creed Ezio no Nintendo Switch, o Breakout Recharged, o Oli Oli World e muito mais. Mas e aí, já tá sabendo qual jogo que você vai estralar em fevereiro? Porque eu já sei no que eu tô de olho, hein? Então, ó, se gostou do vídeo, não perde mais tempo. Já estrala aquela voadora aí no like pra ajudar na divulgação e no crescimento do canal. E claro, né, se você ainda não é inscrito, não perde mais tempo. Já se inscreve e ativa o sininho de notificações, né, pro YouTube te avisar sempre que eu trouxer um vídeo em primeira mão. Um grande abraço, tudo de bom sempre. Falou, falou, falou. Tchau, tchau, tchau.